Só um pouquinho Olá galerinha do seu, do nosso canal Eugênio Suísque, tudo bem com vocês? Deixa eu ficar a caráter aqui Com o meu acrão de viagem Da onde que nós vai hoje, Mamusca? Vai, vai, vai passear Nós vamos provar um sanduíche Ixi, isxi Que tem o nome da cidade que nós vamos hoje Que é a vizinha da cidade de Marília 100km Da onde que nós vai? Fica no visual aí, que nós chegando lá, nós vamos mostrar pra vocês Talvez a gente faça uns take da rodovia Quer ser o óculos? A gente vai mostrar uns take pra vocês Ó, já começou esse unicórnio vazial Pegue a segunda saída Você foca na direção E eu na magia Bora que bora galerinha É isso aí, já vou pedir pra vocês deixar seu like Se inscrever Ele é de três pontos Pode, se chegar perto dos homens Você passa É o seguinte galera Já vou pedir logo de cara Pegue a segunda saída Deu seu like Se inscreva Compartilha Comente Ative o sininho de notificações E vem fazer parte da família Eugênios Fisch Tamo junto e misturado Bora que bora É a... Ó a volvona Não vai dar pra me filmar Galera, bora que bora Tamo junto e misturado Vamos aí Ô, unicórnio chato Pegue a segunda saída Nós formamos Uma bela dupla Bora que bora Galera Pegue a segunda saída Ninguém merece Era melhor o baiano Falando, viu Olha o túnel Da Tamburelo Bora que bora galerinha Eu nem lembro mais Que que é Tamburelo Era de quando eu era criança Que tinha do Ayrton Senna Bora que bora Galerinha Tamo junto e misturado Bora Para o Faro Vou mostrar um pouquinho Da estrada Depois talvez Eu faça uns takes A caminho Agora são exatamente Uma e dez Quero ver se chego lá Duas e dez Estimativa de chegada É isso, né Não tá passando aqui, né Mas eu acho que é isso Ó Eita, borvótica Quero viajar Costa Teixeira Já passou duas Bora que bora galerinha Eu quero viajar Se você quiser apodar Aí pro outro lado Você pode ir, viu Sinta lá Se avontreio desse Eu vou apodar Não, filho Eu vou apodar Vai Acarreta, Samuel Hoje não vai de bom Deus Deus livrou nós Aquele dia Deus que ajuda Aquele dia Estanhece aí Bora que bora galerinha Eu quero farofara Eu quero viajar Vamos que vamos Família Eugênia Assiste Cento e trinta Cento e quarenta Ó Você vai levar a multa Hein, cara Cento e trinta Cento e quarenta Cento e cinquenta É uma multa Que aí O que você tá se sentindo hoje Patroa É benção de Deus Estou abençoada Sentindo a benção Blessed Very, very blessed Ou blessed Very Acho que é Very, very blessed Eu não sei falar Aham Mas dá nada não Tamo junto misturado Sem dívida Você não consegue as coisas Ó Eita Ué, Friboi Numa caçamba Eita, pega Marilã Casa Suíça Quando você vai pro Goiás O povo fala Cidade cheirosa Um abraço a todos Os nossos inscritos De Minas Gerais De Goiás Do Paraná Da Bahia Ué De lá da região Nordeste Tem uma pancada Se eu for falar Pernambuco, Salvador Meu Deus do céu Comenta aí De qual cidade Vocês assistem Os nossos vídeos Ó o vesti de casa Passou a velocidade Aí Ó o unicórnio Dando ferradura No teto Ó a galerinha A garagem do Guerino 600 Eita Ó os carretão de tori Aqui ó Expresso de prata Amor, pra que você veio pra cá? Só uma pergunta Interditado, meu bem Já interditaram a rua De fora a fora Por isso que deu Esse Tem? É Essa, amor Ó lá, galerinha Bora que bora Será que eles estão fazendo aqui? Ah, amor É da passarela, ó É Ó lá o guerino Na nova vlopagem Não vou conseguir pegar Outro caminhão da veste de casa Da hora que tá pondo estrutura Aqui na passarela, né? Ó lá, galerinha Ó, vamos ver se é tri-trem É, aqui em Marília Tá muito feia a situação, né? Tá Essa situação perigosíssima Ó Cão gestionamento Na pista lá embaixo, ó Bora que bora, galera Já já nas voltas Dessa Galáctea Espaço Sideral, hein? E hoje não tá aquele calor Desportável Tá um dia gostoso Não, tá um dia gostoso É, você não tá sentindo Calor, porque você tá no ar, né, filha? Foi lá fora, lá não Não tava sentindo calorzão Você tava? Não Você tava? Não, mas é assim, ó Olha que da hora essa carreta Olha lá, Marília, o tamanho Eu e a mãe foi remendar o pneu da Eco Hoje, junto com o Samu Daí ficou na pista Só admirando as monstronas É isso aí, galerinha O cara fala Entra lá Eu vou sentar lá Não vejo as carretas Gostoso Vai ficar na pista, né? Vendo os movimentos Olha lá, ó Mu, você vai passar no ar circular Pode cancelar, né? Não É reforma da pista Não, não Mas eu vou deixar Deixar você ir assim Aham, mas é a reforma da via Pode jogar pra lá, viu, Mu? Você já tá dando sinal pra você ir pra lá Ó, galerinha Então é isso aí É Ó, a J. Borges Virou uma transportadora forte pra cá, ó Onde era o Batford E aqui é a antiga Cheruto Ó Puxa, mano Incêndio na rodovia E a Zé do Vé do Frango, hein? Caraca, meu Olha só Maria Olha o que aconteceu aqui Que você não vai acreditar Derrubaram aqui Bom A parte de onde era que bom Ali do lado Olha aqui, ó Vai sair terreno aí, cara Mudou tudo Olha o caminhãozão da transportadora Que transportadora é essa, hein? Morse, o Clark tá indo lá, ó É Piracicabana Mais uma dica pra cidade que nós vamos, hein? Vai pra lá Transmaso Ele vai Só que ele vai passar em Veracruz e Garça Pra depois chegar lá Pode dar caminho Tem flash aqui Galera A Antignaia tava bem por aqui, ó O bicho veio capotando na valeta Foi aqui, Maria, ó Foi A marca da... Agora colocaram radar, ó Agora colocou radar aqui Não tinha Não O cara freou, galera Tirou da frente O Uno entrou na frente dele Ele freou e veio na traseira da X-Port Foi ele mesmo Foi bem aí Foi Deus que livrou dele bater na traseira Ou capotar Cada vez que a gente pega a pista Deus mostra Que ele nos dá os livramentos Ele tá conosco E nos livra os livros do mapa E é verdade Ó, galera, ó Olha isso Infelizmente Senhor Senhor Ô, Maria, ele não entra É, aqui é lá Ele não entra em Veracruz Mas ele entra assim Ele vai entrar lá em Veracruz O Piracicabana Ó, o Costa Teixeira Nós já passou uma Vai passar outra Do Costa Teixeira, ó Joga pra direita Pra esquerda Olha lá, Maria Unitour vindo de São Paulo Olha isso, cara Tá vendo que esse caminho Tá jogando a bunda? Ele tá vazio, né? Tá vendo? Tá vazio Não é, amor O cara tá estreitando mesmo, ó É um Iveco Você quer saber, ó É um Ivecão, ó Eu gosto dessa Dessa pista aqui, ó Porque ela é quatro pistas Se você vai na pista Sempre igual aquele dia Que ela fez com emoção Porque você fica Ô, louco Dois ônibus da Unitour Vindo de lá pra cá A Unitour tá forte Na área de turismo, hein? Né? Bora que bora, galera Já já nós voltamos A hora que eu chegar perto Do Piracicabana Se o Samuel não segurar Aqui é tudo deformado o chão Ó a distribuidora A Maria da Nestlé Não vai, né? Não é o Unitour Não é o Piracicabana não, viu, Maria? Não? Não, eu achei que fosse De longe, vermelho Conhece já aí Dos que os caras do Prata Piracicabana Mas não é não Ó o maior depositão Da Coca aí Bora que bora, galera Vamos farofar Com nós, Queiroz Olha só, galerinha Que trevão bonito, ó Da onde será que nós estamos? Que empresa é essa daí? Hyereg Bora que bora, galerinha Posto de papá A 500 quilômetros Mas não vai papar aqui, não Hoje nós vamos comer um lanche Que leva o nome da cidade, hein? Estamos na 294 Comandante João Ribeiro de Barro Sentido Marília, São Paulo Mas da onde que nós vamos parar? Moro, uma Iveco Vermelha Cara, e é das antigas essa, tá? É estrales, filho Na carretinha de dois eixos, ó Eita, pega Vamos filmar as carretas aqui, ó Ó, galera Posto das marmitas Ó o Pratão aí, ó Olha o Pratós Pratão, dois andares Tchau Mob Fácil Prata também tá Não, parece, né? O Pratão também Virou ônibus de aplicativo Tem coisa de aplicativo Ó, eu achei que eu ia filmar um tritrem Por isso que eu continuei filmando Mas não É um bitrem De Tora Eita, pega Agora é o perigo, hein? Agora já começa a chegar perto da Mantegótica Agora vai devagar Bora que bora, galerinha Tamo junto Não, ainda não, amor Lá na frente Mais pra frente ainda Lá não tá com esse carro lá, ó Já já nós voltamos de algum lugar Desta Galacta Espaço Sideral Oroque Sei lá Olha Que Bob Esponja Bonito, rapaz Vinhão Vinho Bordeaux Bora que bora Galerinha, galerinha, ó Ali é um A editória também Um Duff, ó FedEx lá na frente Ó o comboio da polícia Tá vendo, amor? O comboio de transferência A escolta mudou tudo das viaturas Agora, cara Eita, pega Eu quero viajar Eu quero viajar Ó o FedEx aí, galera O Federal, hein? Uma hora eu vou comprar uma carreta branca dessa Vou pedir pros caras Fazer um adesivo Vou Deixa eu me ajeitar Eu tenho uma azul pra fazer, né, amor? Não consegui, né? Eita, pega Eu gosto de ver essas monstronas Aí, ó Ó Eita, biteluda Ó É um escaneão, fi, ó Eita, moído Bora que bora Aqui tem uma indústria de asfalto, né? Aqui tem um negócio de asfalto Não tem pra cá? Estila com a Demar? Não Eu acho que é aqui, ó Quer ver? É, ó A mini indústria Ela não é uma indústria fixa, sabe? É uma mini indústria pra fazer os remédios de asfalto aqui, ó Das pedras dos pichos, viu? E esse postão aí com o trailer atrás, ó Um dia eu vou ter um home bus Tá chegando, moro, a curva da manteiga, hein? Tá chegando, farofeiros Da onde que nós tá? Fica no visual que já já vocês veem Outro Duff subindo, hein? A fazendinha lá embaixo, ó Eita, chique, toca E o Duff de Tora aí, ó Bora que bora E olha essa escanina Okuma Eu vi o institucional dessa transportadora Ela é grande também, viu, Maria? Aqui é o lugar onde os povos beijam o asfalto aqui, ó É o pedacinho da curva da manteiga Ó Eita, bicudão bonito, formelhão Tá chique o negócio Bora que bora Já já nós volta Da onde que nós vai, galerinha? Fica no visual Esse ele tá aberto, né? Ó o Bob Esponjão, ó Eita, perua combi amarelona, ó Carregado Tem um É uma barraquinha do mineiro Quer ver, ó Vai ser ali, ó Ele vende tudo quanto é tipo de doce Essas coiseiras, sabe? Aí, ó Ele fica vendendo os doces de Minas aí Ó, tá escrito aberto a barraquinha dele lá Tá vendo? Suco de milho A monstrona Eita Gallery E aqui tem um 112H pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Ela ficou pra trás Bora que bora Farofeiros Farofando conosco Eu quero viajar Bora farofar a cambada Vamos aí Onde, amor? Vai continuar Com as tinhas É mesmo Deve ser alguma indústria que vai sair aí, ó Tá vendo a caixa d'água lá? Alguma indústria Ou a empresa do pedágio Porque tem uns Caminhão do pedágio lá Uns caras aqui, ó Tá vendo? Eita, eu quero viajar Jesus Olha que delícia Vim pra cá Sabe o que é o gostoso? É pista dupla Você não ficar preso com aquele monte de carreta Passando raiva pra ter que apodar Entendeu? Eita, pega Tá de onde que nós estamos indo, galera, ó Vou falar só uma cidade próxima Retorno para Fernão Nós já fiz Fernão, né? Já Bora que bora, galerinha Pra quem dignava, errou Nós passou reto Ter que arrumar A chapa pra vir Nós tava vindo pra Fernão, né? Pra Fernão, não foi? Nós iria ter que virar aqui Sabe aonde eu falei pra você Que o Prato ia entrar lá? Lá Era ali que nós tinha que entrar Nós andou até ali perto da usina de asfalto Aí nós deu balão e voltou Sabe onde tava aquelas máquinas de asfalto? Uhum Ó que chegou naquele posto de galinha Falou, opa, não é que não Aí nós voltou pra trás Ó, galerinha Duartina, Galha Não, amor É nada Era pra cá, ó Foi outro pontilhão pra lá ainda É Porque nós foi pra Duartina Nós veio pra cá aquele dia É isso mesmo Mas não foi, não Aí então Passou reto Nós passou esticado Ó, a Sagrafeira Passou esticado Já foi nesse pontilhão aqui de retorno, né? É Foi isso mesmo Aquele dia que nós se perdeu Eita, pega Aí é pra nós louvar mesmo, hein? Galera, depois nós se fala Tchau, obrigado Galerinha Passamos a entrada de Havaí Da aldeia dos índios Da De onde será que nós vai, hein? A cidade tem o nome de um lanche famoso É lá que nós vamos provar um lanche famoso Será? Será, galera, ó Ó o Sarofeiro Último viaduto e agora não tem retorno, hein, galera? Cabralha Paulista, né? Já foi pra Cabralha Paulista também, né? Mas já foi pra Cabralha Paulista, galera Guartina Cabralha Paulista Eita, preu, ó Ó o containão aí, ó A bichona laranja, ó Galera, eu gosto da cor laranja Porque minha vida profissional mesmo Começou quando eu era coletor de lixo Então eu dei uma paixão pelo cor de abroba Era o nosso uniforme Olha, três container Eita, peguei o Vorvão Internacional É lá, deu um bicudinho ali É um actor Olha só, Duartina Lucianópolis Da onde que nós estamos indo, galera, ó Eita, uma volvona das antigas, amor Ó, ela tá na Vanderlei, tá? Surfando Eita, família Bonita, não é, Internacionalzona? Olha que bonitona É uma Volvo Mas ela é Daquelas estilos lá da Argentina Olha lá, aquelas volvona Não é frontal, olha a bicudona Olha um aras de cavalos aqui Só cavalo chique também Meu Deus Cento e dez Olha só galerinha, meteorzão bonito Estamos chegando na cidade misteriosa, hein galera Olha que chique Moria, eu acho que a área rural aqui é mais feia do que Marília Na rodovia, na rodovia, não é? Por quê? Hã? Por quê? Sei lá, eu acho lá mais da hora Apesar que lá é mais buracão do que aqui, né? Aqui é só uns vale meio tortinho É Ó, eu ia falar que era a Piracicabana Vai pegar um prata Ó, o Ivecão lá Iveco, Iveco Iveco Já perdeu até a graça Depois que não foi pro sul Iveco Highway, né? Aham Nós viu tanto Iveco Que não é até Galera, vocês já descobriram qual cidade que é? A cidade do lanche? Agora nós só precisamos ver se faz esse lanche Em todos os lugares ou só Ô, Mu Por que você tá só oitentinho aqui? Por que aqui é oitenta? Aqui é oitenta? Eu nem vi as placas As palalacas Ó, galera Bora que bora Farofando com a minha noite Carretona do Confiança na nossa frente, ó Vamos que vamos Ô, Maria, eu acho que aqui bonito é passar Na época que tá verdinho, né? Aí fica bonito, né? É que agora acho que todo lugar a paisagem tá seca também Acho que não chove E essas queimadas, né? Verdade, né? Passou por uma lá atrás, você viu? Ó, vou dirigir certinho Para de fazer gracinha e dirige Certinho Se você tá cansado, passa a bola Olha lá, Maria, ó Pode ir perdendo aquele de agora A pó de tchau, Mu Ah, pode essa molenona aí Tá vazia É uma nova Eu tô vendo aquele negócio laranjado Eu tô entendendo o que que é O transporte do banheiro químico, Maria Eu tô vendo Pra mim que negócio estranho Sem sentido Olha, amor Vai encontrar um Prata Dedê lá subindo também, ó Bora que bora, Samuel Galera, vocês estão viajando conosco Neste canal do Eugênios Fishing Por gentileza, deixe seu like Se inscreva, compartilhe Ative o sininho de notificações Que nós já estamos chegando Faltava É, já falta menos, né? Altava 25km Para chegarmos na cidade misteriosa Da Donde Que tem o lanche do Casimiro de Abreu Conhecido como Sanduíche Ixi 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 A hora que chegar lá nós fala Hoje eu tô meio rouco O garganta tá falhando Meu Deus Amor, dá uma pouquinho de água Nossa, amor Vou pegar um guerrino de dois andares Na antiga vopagem Mas será que quebrou o busão ali? Tá, os motores estão tudo pra fora Ah, tô achando que o guerinão aí Ou não Ah, tá em manutenção mesmo, ó Ó Tá em manutenção Ó lá, você viu? Rapaz do céu Meninão Quebrou chegando na cidade misteriosa Ô Maria É três pedágio, tá? Não Olha lá, outro pedágio lá, minha filha Tá, né? Passou um agora, o segundo Hã? Ah, é, o segundo Tô ruim de mente mesmo, hein? Não Não As excelentes tigers Tudo paradona aí, as monstronas Eita, as biteluda Rapaz Galera, estamos chegando, hein? Falta pouco agora Então é um pedágio em Jafa E outro aqui Amor, o mu tá a 100 Parece que ele tá a 60 Não parece? Reportado à frente Galera, toma Esse copo veio daqui Que o Samuel comprou Não é onde você comprou esse copo? No Starbucks? Não, não, né? Você comprou numa loja lá do Shopping Olha só Outro prato Você viu quando fica parando no imposto pra pegar? Perde um tempo da pega, né? Não Sem contar que é Bora que bora E outra Ó O cara tinha sumido, não tinha? Aham No carrinho vermelho Aí, ó Ele parou no pedágio Já encostou nele de novo, ó Nossa, vai ter pra ir Uma carrinho vermelho Está aqui de longe, né? É, lembra do Uno? Sim Olha lá o pratão lá na frente, galera Maria Olha que coisa feia Que tá seca Preciso de chover, cara Preciso Os bambus secos, ó Os bambus tá pedindo misericórdia Ó, tá até amarelando mesmo A carreta da Marvel É zoeira, mas o nome é Marvel mesmo, sabia? Aham Fiestinha jogou na nossa frente Ó o meteorzão aí, ó Ei, meteorzão Aquela é neblina? Aquela é o poeirão das máquinas Cortou o serrano eucalípio Ela vai nessa terra seca Assim, ó A bicha levanta poeira longe Olha que delícia Farofeiros, farofando com força, hein, galera Bora que bora Eu não sei não Se não vai dar direito Autorar esse vídeo, hein Pago Aqui é 100 por hora É mentira dele, amor Ele tá zoando Aqui é 100 por hora Esse cara tá de embarcação por nós Não parece? Ó o pratão Galera, nós temos uma réplica dessa Na nossa coleção, hein Ó o monstrão aí, ó Prata DD Uhul Ó, Bitero Bora que bora, galerinha O dia que Deus me der a minha fazenda Vai ser com a cerquinha branca assim, ó Ó que fazendão, ó Vende-se mudas Eita, trem bonito Ó o gadão aí na cerquinha branquinha, branquinha Hotel Piratininga Tá chegando, galera Que hora que nós saímos de lá, amor? Não sei Era uma e cinco Uma e cinco, uma e dez Uma e dez, se não me engano Uma horinha de pedal, ó Ó o bichão com o chão levantado, ó Bora, bora Bora que bora, galera Já já nós voltamos da entrada da cidade Olha só, galerinha Estamos chegando na cidade do Sanduíche Ixi, ixi Eu acho da hora essa pista toda torta aqui Sabia? Agora já é os instantes finais Pra nós chegar na cidade Maravigold Pra nós comer o lanche Com o nome da cidade, hein, galera Ó Piratininga Ainda tem um retorno pra Piratininga aqui ainda, Maria Olha que da hora Chegou, chegou, hein, galera Já tamo na cara do gol, hein Olha que dó das queimadas, Maria É isso daí que faz a gente ficar com a garganta Unha, rinite Olha, ali tem um negócio de confinamento de gado, velho Olha que da hora, mano Galera, minha família não tem juízo não, tá? Nós decidimos Vamos, Farofá? Vamos Agora, agora Tchá Já caímos pra cima, ó Vou falar mais ou menos quanto vai render esse rolê São 50 de pedágio 45 reais de pedágio E 150 de combustível 200 madeirada pra vir aqui, né, mãe? Olha que da hora, ó Já estamos chegando no limite da linda e bela cidade De Botucatu Botucatu, 108 quilômetros Ô, Maria Caraca, daqui em São Paulo, 358 quilômetros Vai, vai O quê? Deu uma perdida Deu? Ah, vai Eu também não entendi, não Eu tô aqui filmando aqui, olhando as placas Ó, Fih, você foi cagar longe, hein Olha onde o cara foi cagar, mano Deixou o carro aqui pra ir cagar longe, hein Tá doido, suco Maria Daqui em São Paulo É por isso que os caras falam assim Que dá, é Você saindo por fora aqui Você chega O... Encarregado meu Ele saia às 6 horas da tarde 10 e pouco, 11 horas E tava chegando Lá embaixo Lá pro lado do litoral, sabia? Ele saia na sexta-feira Na verdade ele descontava a tarde só pra... Vou no salão, porque eu não lembro A cara de São Paulo 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 São Paulo, ela tá te zoando, Maria Acho que tá entrando o pó pelo... Coito do carro dentro do meu nariz Ai, ai, ai Ou é o ar do cão que tá ressecando Pra você descer pra Santos, Maria Ele descontava o almoço à tarde Aí ele pegava, carregava o carro e vazava pra Santos Na verdade ele ia pra Praia Grande Pra São Vicente, sabe? E eu achava... Ó, o que é que eu te falo? Eu acho que é mais perto daqui em São Paulo Do que daqui na Ana Paula, hein? Ah, com certeza Eu acho, viu, meu? Eu não acho, meu Daqui em São Simão do Goiás é 700 e tralala Bom, pode ser que São Paulo dê a mesma coisa Mas sabe o que que é? Aqui é pista boa, você rende andar Lá na Ana Paula você cai naqueles montes de... Congestionamento de carreta A pista assim você se lasca Ó, galera É, até chegar em Minas Depois de Minas as carreiras não ficam pra trás É, até São José do Rio Preto ali é enroladinho Depois você já atravessou pro lado de lá Já dá uma amenizada Ó, galerinha Tamo chegando, hein? Falta pouco pra chegar no nosso destino Ó o IP amarelo Olha que fazendinha bonita, cara IP amarelito Galera, onde... Da onde que nós vai? Uma música, revela ou não? Não Quem olhar na placa vai saber, ó Vila Dutra São Paulo Via Rondon Nós vamos... Hoje nós chegamos aqui na linda e bela cidade de... Bauru Hoje nós vamos atrás do autêntico Sanduíche Bauru, galerinha Bora que bora Já chegou na... É? Não precisava nem falar Vai reto Aí você vai pôr no GPS Depois na rodoviária Mas vai direto na rodoviária E depois a gente vai caçar O Sanduíche Bauru Olha que da hora, cara Chegou, chegou, hein, galera Aqui não tem Rua, no Bauru? Tem sim Eu falei que outro dia eu queria gravar Lá descendo pro Shopping Boulevard Lembra que eu falei pra você que tem lá? Olha, mano, aqui tem um negócio de reformar container Tá vendo? Tô me sentindo tanto que eu tava indo Aqui lembra Itajaí, né? Olha, olhando assim Só faltou o rio pra ser Itajaí Se olha os container Apesar que lá container é mato, né, velho Olha, galera Chegou, chegou na linda e bela cidade de Bauru Desculpa, tá balançando vocês aí É isso aí, galerinha Então Agora eu vou fazer um vídeo comendo o Sanduíche lá Vamos ver Talvez eu junte tudo Se ficar muito longo Aí eu pego e pedindo Esse daqui vai ter um próximo de papá Mas bora que bora Você consegue pôr rodoviária, mano, no GPS? Tem que parar, né? Tem que parar? Para embaixo do viaduto ali Ai, Jesus Melhor parar lá embaixo do viaduto Aí já joga no GPS Do roviária pra nós ver uns Se tem uns ônibus bonitão Viação Cometa Uns trem mais bardoso, sabe? Para embaixo da sombra ali, ó Ou você tem medo de parar aqui? Eu não tenho medo, eu tenho pavor A mãe tem pavor do carro que vem aqui Fiestinha Galerinha, agora Tô falando pra vocês que nós é farofeiro, galera Agora nós temos que achar aqui, ó Se vira, Samu Eita trem bardoso Bora que bora Galera, tô falando que nós é farofeiro? Lá no rodoviário eu vou puxar papo com o povo Vou firmar uns ônibus lá Que talvez tenha alguns monstrão bonito lá Ó Eita briga Aqui cuidado, viu? Porque aqui tem radar A dar com pau Ó, galerinha Chegou, chegou, hein? Igreja Pentecostal, só Jesus salva Do lado do Adega Bar Tô lendo Não sei porque eu tô lembrando aquele vídeo Tá o bar no meio A Deus é amor Do lado E a Universal do outro E Deus é amor Mas a cachaça é Universal Só porque eu vi ali da Adega, mano Olha esse muro, cara Que louco Olha isso, Maria Aqui deve ser negócio de pátio de caminhão É da Mercedes, ó Olha os caminhãozão lá Eita Olha que tancão bonito da Mercedes, cara Olha lá, velho Galerinha, é isso aí, ó Então Nós vamos filmar até a rodoviária E nós vamos Finalizar o vídeo da rodoviária Da cidade de Bauru E aí a gente vai fazer um vídeo mais curto De farofada nossa Olha o vacão verde, cara Olha a rota Aqui tem Rapaz Aqui tem a rota, mano Gostida aqui, hein, Maria? Sob concessão da Eche 200 metros Fala, querido Saia à direita Agora eu dependo do seu Vou deixar você falar à vontade Que aqui nós não conhecemos nada Olha o radarzão de 80 Você tá 80, né? Olha isso, cara Bauru é grande Já tá com o pau, né? Olha isso Rapaz Olha as carretonas aí, mãe Translovato Transportadora Olha o voo Em 200 metros Saia à direita Olha o voo esponja Vamos Não é assim que vocês fazem com os cavalos Aquela boca, ó O unicórnio chato O negócio de gás aí Saia à direita E aquele negócio que eu pensei Que é na caixa d'água Tudo furado Em 400 metros Na rotatória Pegue a segunda saída Que legal Em 200 metros Será que a rodoviária passa pela van? Na rotatória Pegue a segunda saída Você foca na direção E eu na magia Obrigado, unicórnio Na rotatória Pegue a segunda saída Você foca na direção E eu na magia Olha que da hora, amor Galera, nós vamos até a rodoviária, hein? Avenida do quê? Moça Tobias Nuno de Assis Shopping Boulevard Uai Ah, amor É por outro Nós vai lá na frente Pra ir no Boulevard, né? É Aqui é outra caminhada O que é o aeroporto aqui? Depois nós vamos procurar Um aeroporto Pra nós ver o vião Que nós é fascinado Em avião Galera Vem com nós Que nós estamos perdidos Na cidade de Bauru Nós Já já nós se achamos Avenida Cascata Tá parecendo a Avenida Cascata De Marília, ó Farofeiros Farofando com força Chegando na linda e bela cidade De Bauru Maria Hoje que nós não tá com pressa Não parece que foi mais rápido O dia que você quer O dia que nós veio pra ir no zoológico Queria o que queria chegar logo Parece que demorou a bespa Tá lembrando uma parte lá de Ribeirão Que tinha lá Indo pra Cravinhos A avenida que os caras assaltou A Casa Bahia, não é? Não É uma avenida que lá Que não é pra lá A Avenida de Moça lá Então Que tinha o Na lateral Tinha um hospital Nós vinha de Cravinhos É verdade Tá lembrando o Ribeirão também É Vinha de Cravinhos É Vinha de Cravinhos Você pegava a avenida lateral Onde teve o assalto da Casa Bahia Lá Que os caras escondeu na mata Que um deles falou Que na mata você não para pra ninguém Você vai direto E Aí nós foi lá na dedo de moça É isso mesmo, amor Cara Bauru é grande, né, véi? Nós estamos indo por um lugar Que nós nem conhecemos E aí, farofeiros O que vocês estão achando? Nós vamos até a rodoviária E nós vamos finalizar o vídeo lá Da rodoviária de ônibus E depois nós vamos Iniciar um vídeo lá Porque aí vai ser o vídeo de farofada Procurando a saga de comer O autêntico sanduíche Bauru Da cidade de Bauru, hein, galera? Olha o boulevard lá Já estou me achando já Lá é o shopping boulevard Está vendo lá? Aquele teto piramidal A outra avenida foi lá por cima Pela outra avenida mais chique E desceu Que doideira, véi Ó, a rodoviária aqui é longe, ó Um quilômetro Um quilômetro Desse ponto pra lá Um quilômetro Pra chegar na rodoviária Radar reportado à frente De 60 km ainda, Maria Em 800 metros Fala, meu filho É Pegue a segunda saída Será que você vai ter Uma segunda chance De viajar comigo? Não sei por que Que eu lembrei de alguém Um dia cantando Além do Rio Azul Falou Se tiver uma segunda chance Lembrou, mãe? Samara está até sério Da segunda chance Meu Deus Olha os farofeiros Faro, faro com força Vem conhecer a cidade de Bauru Com nós, que heróis Contra o mais O Daniel montou a casa só aqui Mas ele não deu muito certo aqui não Fechou Não aguentou o baque aqui não Ó os negócios de madeira, amor Em 200 metros Eucalipto trata Na rotatória Pegue a segunda saída Será que você vai ter Uma segunda chance De viajar comigo? Quem sabe Até aqui As banderolas Dos banderólicos Na rotatória Pegue a segunda saída Que doideira, mano Maria, é da hora, hein? Chegamos por outro canto, né? Outra vez nós ia de lá pra cá 500 metros Vire à esquerda Aqui acho que a avenida não Não tinha sido Então, mas nós veio de lá, ó Nós deu a volta lá por cima Veio de lá Samu, aqui os radars Em cima do semáforo, viu? Não passa o radar fechado Que nem você toma a bomba Fechado Mas tava no amarelo No amarelo Você para É, vai Atenção Aham Só que nós veio de lá pra cá Ó, prefeitura Grande Bauru, ó Que da hora, mano Amor Sabe o que que eu acho? A gente falou que aqui Parece que tá já indo Falou? Só que o trânsito é mais calmo Não é tão louco Igual lá Entendeu? Ai, cupim de ferro Não perdoa um buraco Ai, que da hora Galera, vem com a gente Nesses caminhos de Ah, você vai ter que achar Um retorno agora, lindão Tá bom, Unicórnio A gente vai ter que fazer Um rotatua lá na frente, Unicórnio Não pode virar Vai ter que fazer lá Olha, amor A sede da Protege aqui Aqui é dos carros fortes, mano Lembra que os caras Explodindo um negócio De carro forte Não foi aqui, não Foi em Campinas, né Ó, galera Estamos totalmente perdidos Na cidade de Bauru Certo? Vou dar um pausa Já já nós volto Chegando da rodovia Bora que bora, galerinha Ó, Maria Aqui é meio ruim Se você perder uma rotatória, né Ó o Pelé Dando uma bicicleta ali É, ó Só o desenho mesmo Porque o Pelé Já não tem mais nada Só os ossinhos Depende se ele fez Ó, Maria Olha essa supermercado aí Tudo barato, né? Vira a direita Vira a direita E então Vira a direita Putz Que negócio difícil Que é isso, cara Você viu como que é ruim O retorno aqui? Azulão acessórios Alemão acessórios Mas vai ter que ir lá por trás Ó Vai ter que ir ali por trás Igreja quadrangular Ai que da hora Igreja quadrangular Vamos ver se Olha a cara Estamos perdidos Na cidade de Bauru, galera Vamos ver se nós achamos Sandwich Bauru Pra compensar Ali eu não sei Se é o Sassá Ou se é a Vera Verão Transporte de alimentos perecíveis Olha que da Meu Deus Que semáforo demorado Da bexiga Galera Chegou, chegou A gente tá perdido Dentro de Bauru A gente tá procurando A rodoviária Da cidade de Bauru Olha que bosta Pra dar um retorno, Maria Olha isso Ai, a gente formou Uma dupla mágica, né? Não Em 200 metros Chegamos na frente do boulevard Se nós quisesse ir no boulevard Pô Não tinha combinado Aí Na rodoviária primeiro O que nós vamos fazer Aqui no boulevard Jantar? Jantar Ah Vai Mantenha a esquerda Ai, a gente formou Uma dupla mágica, né? Eu fiz assim ainda Mãe que Você vai virar aqui, ó Mantenha a direita Pocatop, pocatop, pocatop Ai, que shopping Maluco esse shopping, mano Esse shopping é da hora, hein? Foi aí que nós jantamos Almoçou, não foi? Hoje eu vou curtir Assim que eu curti Hoje você tá independente Hoje eu não tenho caderno É isso É o Pocatop Pocatop, pocatop, pocatop Agro Solo Olha, ô Maria Você vai ver que rodoviária Que é a Bauru Ela tem um lado em cima É rodoviária de ônibus de viagem Aliás, acho que embaixo É os ônibus de viagem Em cima é o circular Ou vice-versa Ela é antigona, sabe? Ela vai ter que passar Será? Eu acho que não Talvez 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 não Olha o açaí aí Açaí que eu como Terminal rodoviário Segue em frente Em 200 metros Mantenha à direita Tamo chegando, Maria Galera Não vai zoar nós Perdidos na cidade de Bauru Mas é nós na fita Tá bom junto Olha lá o prato Se nós espera o prato Nós não erravamos Olha lá o prato Tá passando lá Mantenha à direita Pocatop, pocatop, pocatop Aí o terminal rodoviário aí, mano Vire à direita Mano, mano, mano Olha o terminal rodoviário Será que é aí mesmo? Pode entrar de carro? Então, tem que ver Se tem que pagar estacionamento Né, mano, mano, mano Olha os farofeiros Galera, né? Tá perdido É do lado, né? Ônibus Tacos e carros particulares É aqui mesmo Tá mandando entrar, ó Busão entra e sai aí, ó Hum, que da hora Vire à direita Calma, unicórnio Tomara que não cobra Pedagem de nós Olha o terminal urbano Nossa, mano Que chaparraus Maria, eu acho que o bagulho aqui É pago, hein Vocês vão entrar assim mesmo? Vambora, sai fora Sai fora Sai fora da esquerda Sai fora da sua armadilha aí, mano Entendeu? Entendeu ou não? Se for, já era, né? Já caiu no BO Já Ó Deixa eu parar assim Você chegou ao seu destino É, vai ter pra mim, mano É, vai ter pra mim Olha que da hora É feia a rodoviária, amor Velha e ona Não, é... Aí, amor Claro que pode É cartão, filho Deficiente físico, amor Que da hora Olha lá o busão do menino Já tá lá dentro, hein Galera, os farofeiros Chegou, mano Ai, não precisa pagar nada, amor Que federal Por isso que é bom ser federal, galera Já vai parar aqui no federal Chegou, chegou Agora nós vamos farofar E depois nós vamos falar com vocês Ó, galera A cara do povo tudo assustado Parecendo um cachorro Que caiu da mudança Então, esse foi o vídeo Se inscreva, compartilha Ative o sininho de notificações Vai fazer parte da família Eugênios Fich Que estamos juntos misturados Tá aqui comigo Ah, dona Tereza, amor Tô trabalhando na rodoviária E é isso aí Agora nós vamos entrar ali Fazer um filme da rodoviária E vamos atrás do Sanduich Pauru Depois nós volto com vocês outra vez Se inscreva, compartilha Ative o sininho de notificações E tchau, obrigado Nós foi Tchau, obrigado Nós foi